Olá, jogador de 19 anos, o Lucas Prior, meio atacante do time do Atlético Paranaense, Atlético que geralmente revela bons jogadores, despertou interesse do Grupo City, tá? A informação é que foi do Grupo City, eles não falam o Bahia, mas o Bahia é o Grupo City aqui no Brasil. Esse atacante, o Lucas Prior, é um jogador que tá desde o início da sua carreira lá no Atlético Paranaense, eu acho que desde os 12 anos, é um dos destaques, inclusive o contrato dele termina no meio de 2024, a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato. O time do Atlético Paranaense está tentando começar as tratativas pra renovar o vínculo do atleta e não perdê-lo de graça, obviamente. Outros times da Europa também já demonstraram interesse nesse mesmo jogador, mas o Atlético Paranaense na época, agora nesse ano, não quis liberar, tá? Essa informação vem de Felipe, lá do IG Sport, e ele ainda diz mais, que o time do Atlético Paranaense tá correndo contra o tempo pra não perder o atleta de graça, mas o Grupo City já vem monitorando, já demonstrou interesse e muito em breve deve avançar pra poder tentar trazer o atleta. E agora vai ficar a cargo dos empresários, dos jogadores decidir se vai renovar com o Atlético Paranaense pra depois tentar fazer negócio com o Bahia, ou se vai ser mais ou menos como foi o caso de Luciano Juba, que não renovou com o Atlético Paranaense, no caso foi o Sport, né, com o Luciano Juba, não renovar com o Atlético Paranaense, esperar janeiro, porque aí ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e vir para o Grupo City, eu ia falar pro Bahia, vir para o Grupo City de graça. Mas assim, como é o jogador que está aqui no Brasil, o Bahia hoje é o Grupo City dentro do Brasil, então nada atrapalha, nada impede que se o Grupo City avançar e faça esse contrato com o atleta, que ele venha aqui para o Bahia primeiro, né, até pra poder se adaptar à filosofia do grupo, treinar e ficar aqui no Bahia ou até ir para algum outro clube do conglomerado, né, gente? A gente não pode esquecer que o conglomerado do Grupo City são 13 clubes, não é apenas o Bahia, então eles vão contratar jogadores para o Bahia, obviamente, mas também vai fazer contratações para outros times do conglomerado. Então é isso por enquanto, então o que vocês já viram aqui, o lateral esquerdo que o Bahia já contratou, já assinou o contrato.